Música Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal e o vídeo já vou começando diferente, já tô aqui já na ativa Já peguei aqui os meus produtinhos pra começar a lavar meu banheiro Vou usar o Sif, o detergente de coco da Minuano, esse pato aqui roxinho Esse Veja pra poder limpar meu box, eu vou falar pra vocês, viu? O box tá sujo, nossa gente, tá sujo mesmo, ó Deixa eu esclarear aqui pra vocês poderem ver como ele tá sujo, ó Então eu vou usar esse produtinho aqui, ó, que é esse Veja Power Fusion aqui Ele é maravilhoso, gente, como ele tem bicarbonato de sódio Nossa, ele é muito bom, ele tira mesmo toda essa impregnação aqui de sabonete, sabe? E pra dar o cheirinho não podia faltar, né? Esse daqui, ó, é o Amable da Kase Perfume, Kase KM Gente, ele é maravilhoso Então, pra dar o cheirinho vai ser esse daqui Vou lavar tudo, vou esfregar bem aqui o banheiro, que tá bem sujinho E eu vou compartilhando com vocês, tá bom? Então é isso Vou limpar aqui o espelho também Tá bem sujinho o espelho Olha só, um monte de pasta que tem aqui E é isso, gente, bora lá Deixa seu like, se inscreva aqui no nosso canal Comenta, compartilha E bora lá me acompanhar mais um vídeo aqui do nosso canal, meninas Tchau E aí 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 E aí